Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou apresentar para vocês um pedal que a gente fez saindo de Vaninhos, passando por Vinhedo e chegando até Louveira, na Vinícola Mikeleto. É um pedal bem legal. É um pedal que eu falo aí no começo, que chega a 900 metros, mas não. Deu 46 quilômetros com praticamente 800 metros de altimetria. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você gostar, compartilhe o conteúdo e bora lá. No final do vídeo eu vou falar um pouco sobre o que eu achei dessa rota e sobre um episódio meio chato que aconteceu bem no finalzinho. Faltando 500 metros para a gente chegar no nosso carro, onde a gente tinha estacionado o carro para vir embora. Um caminhãozinho quase me atropelou. ele foi imprudente, ele estava com raiva da gente, ele xingou e ele voltou depois para tirar satisfações. A gente reclamou que ele tinha jogado caminhão em cima de mim e graças a Deus não pegou em mim, mas ele voltou onde a gente estava estacionado para brigar, ele queria brigar. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. E a câmera estava filmando esse momento. Então, vocês vão ver aí no vídeo. E no final eu vou falar um pouco sobre o que eu achei dessa rota e sobre esse incidente. Tá bom? Fiquem ligados. Bora lá. Bom dia! Ih, caramba, peraí. Bom dia! Estamos começando aqui mais um pedal. Hoje a gente vai sair de Valinhos, vai passar por Vinhedo e até Louveira. Vamos na Vinícola Miqueleto e vamos voltar. Wilson aqui, a Mi e o Lu estão chegando ali. Vai dar uns 45 quilômetros com uns 900 de altimetria. Olha lá, a Mi, o Lu e bora lá. Música Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Chegamos aqui na represa, aproximadamente 11 quilômetros. Pedalados. Seguimos o sentido Vinícola Miqueleto. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! Chegamos na Vinícola Miqueleto. Chegamos na Vinícola Miqueleto. E aqui é a Vinícola Miqueleto Miqueleto Miqueleto. Chegamos na Vinícola Miqueleto. E aí E aí E aí E aí Elas estão mais secas, mas desse lado elas estão todas produzindo. Aqui, olha. Uma do outro lado. E aí 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 Obrigada. Chegamos aqui na estação em Louveira. Olha que legal. Bem legal. E aí E aí E aí E aí D Legenda Adriana Zanotto 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 Então acho que a gente tem que levar essa questão adiante e conversar sobre ela, a gente tem que conversar entre os ciclistas, com os nossos conhecidos, com os nossos familiares, para a gente ter uma conscientização maior sobre tudo isso. O espaço urbano na cidade são espaços de convívio de pessoas que estão em carros, em motos, a pé. Então a gente tem que ter um bom convívio. Eu estava seguindo as normas de trânsito e eu estava seguindo as normas de trânsito e eu estava seguindo as normas de trânsito e eu não estava infringindo nenhuma norma. Ele, pelo contrário, ele, pelo contrário, sim, infrigiu a norma, várias normas do Código de Trânsito, que são até, cabem até multa a ele. Eu vou até ler aqui, o artigo 201 diz que deixar de guardar a distância lateral de um metro e meio ao passar ou ultrapassar uma bicicleta é uma infração média, com penalidade com multa. Deixar de reduzir a velocidade, esse é o artigo 220, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar a ciclista é uma infração grave, com penalidade de multa. Então, dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos, inclusive a bicicleta, é infração gravíssima. Então, assim, já dá para ver que ele infringiu três artigos da Constituição, da Constituição, não, do Código Brasileiro de Trânsito. E, assim, eu não vou ficar falando do Código Brasileiro de Trânsito, eu quero que a gente pare para refletir o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar esse convívio entre carros, bicicletas, pedestres, motocicletas. Mas, nesse trajeto que a gente fez, muitos carros pararam para dar passagem, para dar a prioridade para a gente, e eles estavam corretos, porque a prioridade é sempre do menor diante do maior. Se tivesse um caminhão, o caminhão teria que dar passagem para o carro, ele teria que assegurar a segurança do menor. Então, assim, eu tenho que assegurar a segurança do pedestre. Então, o carro tem que garantir a minha segurança, então ele tem que parar quando eu vou passar. Óbvio que eu não vou me jogar na frente do carro, eu vou reduzir e vou esperar, se ele me der a passagem, eu vou passar. Eu também não posso achar que todo mundo vai respeitar o Código de Trânsito, que não é assim, né? Deveria ser, mas não é. Então, eu acho que a gente tem que começar a levar essa reflexão e esse questionamento para dentro das nossas casas, com os nossos amigos. Eu tenho certeza que meus familiares, meus parentes, depois que eu comecei a pedalar, passaram a ver os ciclistas nas vias públicas de outra maneira, porque eles sabem que poderia ser eu lá. Então, eles têm muito mais empatia, muito mais cuidado quando eles se deparam com um ciclista pedalando na cidade, do que eles tinham antes de ter um ciclista na família que também poderia estar nessa situação. Então, eu acho que, graças a Deus, não aconteceu nada mais grave, mas a pessoa que estava dirigindo aquele caminhão fez maldade, ele jogou na maldade mesmo. Ele poderia ter esperado, não só poderia, como deveria, era obrigação dele esperar, poderia ter passado mais distante, deveria ter passado mais distante, diminuído a velocidade, e assumido que ele estava errado. Não, ele ainda quis discutir, xingar e brigar, porque eu, na imagem que ele criou do ciclista, eu estava errada e eu não deveria estar lá. Então, é um desabafo, mais do que qualquer outra coisa, de alguém que ficou com medo, fiquei assustada e gostaria que ninguém passasse por isso, e que a gente não visse mais nenhum relato de ciclistas atropelados por motoristas bêbados, por motoristas negligentes, que a gente sempre vê, infelizmente. E que as pessoas tenham mais consciência e amor à vida das outras pessoas. Poderia ser um parente, poderia ser um filho, poderia ser um irmão, poderia ser uma mãe. Então, vamos cuidar mais uns dos outros. É isso, espero que vocês tenham gostado do caminho, e que a gente possa pedalar com tranquilidade em qualquer lugar, respeitando as leis de trânsito, tanto os ciclistas, quanto os motoristas, quanto os pedestres, todo mundo. Falou, até a próxima.